Tô aqui pra gravar mais um vídeo de escova secadora Vi que vocês gostaram bastante do último onde eu apresentei o resultado da escova secadora O qual eu uso depois de um ano de utilização, que é da marca Quanta E nesse vídeo eu comentei que eu tava pesquisando por outros modelos E que um deles era o que eu tinha mais gostado na cor Rose Gold No mercado há duas marcas que estão com essa proposta de escova secadora Rose Gold Que é a marca Mondial e marca Filco Muita gente falou bem e mal de uma, muita gente falou bem e mal de outra E eu fiquei ainda mais confusa Aí eu pensei no seguinte, tô aqui pesquisando as escovas e resolvi seguir pelo seguinte critério Eu vou pelo critério da mais barata R$139,00 Magazine Luiza, 1.200 watts com íons, 3 velocidades, golden Obviamente que eu fui na mais barata, até porque eu já tenho uma escova secadora Mas o nome do canal e até porque eu tô aqui pra trazer resenhas e experiências pra compartilhar com vocês Vou testar essa opção que foi uma das marcas que vocês comentaram Vou só finalizar a compra aqui e assim que chegar eu testo e compartilho com vocês Sim, como prometido em dois dias Chegou a escova que eu comprei na Magazine Luiza Vou abrir aqui junto com vocês A bolinha já está ansioso, de olho, esperando Meu Deus, não é que você tá olhando mesmo? A bicha é bonita Escova secadora Golden Rose Line Design oval, ideal para alisar, modelar e dar volume 1.200 watts, super potente, potência de secador com a praticidade de uma escova Gerador de íons, libera íons que eliminam frizz e proporcionam mais brilho aos cabelos Cerdas mistas, possuem cerdas flexíveis com pontas arredondadas para alinhar os fios E cerdas menores de nylon perfeitas para modelar o cabelo Revestimento cerâmico, distribui o calor uniformemente Garantindo maior proteção e mais rapidez para secar e modelar o cabelo Selecione a temperatura desejada e escove os cabelos úmidos da raiz até as pontas Repetindo os movimentos até que os fios estejam secos e modelados Design leve e ergonômico Revestimento cerâmico Cabo giratório 360 graus E seletor de temperatura Agora bora testar Né filho? Bora testar? Vamos lá testar com mamãe? E vamos finalmente que é testar a bonita da escova mão de alvo Já estou aqui com o cabelo molhado, acabei de tomar banho Sempre rolo na toalha, então ele não está completamente ensopado Até porque já tem um tempinho, fui fazer alguma coisa para eu comer E a toalha ali já ajuda a secar de alguma forma Mas normalmente é nesse estágio aqui que eu seco meu cabelo É ele molhado, mas para úmido Assim como já mostrei nos dois vídeos anteriores Onde não só testei, mas mostrei a performance da escova secadora quanta depois de um ano Então eu gosto sempre de pentear primeiro o cabelo Aplico sempre o leave-in antes No caso aqui, o que eu mais tenho usado no momento é o leave-in protetor Nutriouro Mais Força da Eudora Textura dele é em creme, mas não pesa nos meus fios E além de proteger, deixa um cheiro maravilhoso Agora sim, bora abrir logo essa caixa Já conhecemos por fora, agora vamos conhecer na prática, né? Com ela em mãos Muito bonita Ela é um pouco mais rosada que na caixa, né? Eu esperava um rosê mais clarinho, mais cintilante Não que seja feio Só estou fazendo uma observação diante do que eu esperava de cor Mas sim, é linda Tem um rosa mais intenso Pelo peso eu não estou sentindo diferença nenhuma Para essa da quanta Acho que é a mesma coisa Olha o formato dela achatadinho aqui com a ponta oval As cerdas tradicionais, tipo de escova, bem firmes Olha, aqui na lateral Bem retinhas Vale lembrar que estamos falando de uma escova secadora e modeladora Onde o seu formato é fixo Ela não é giratória ou é rotatória, né? Que se diz Ela não gira, ela é fixa Você que vai modelar com as suas mãos É você que vai secar Ela é basicamente um secador com pente Um secador com escova Aqui tem o detalhe da marca mundial Com esse cromado bem bonitinho E na base é um motorzinho É onde a gente escolhe a temperatura, a velocidade É o que eles dizem aqui de seletor de temperatura Tem do 0 até o 3 E para escolher é só girar aqui Olha o cabo giratório 360 aqui na base Até agora tudo praticamente igual mesmo Dá quanto? Cabo eu acho que é um pouco maior Deixa eu tirar aqui Não, mesmo tamanho Mesma coisa Bem compridão Agora eu vou ligar para a gente ver aqui quanto é o barulho Porque como já foi dito aqui Muitas de vocês certamente já sabem É estilo um secador É um barulho barulhento É bom avisar antes de ligar Porque no último vídeo Uma seguidora comentou que estava com fone de ouvido E levou um susto do nada Então abaixa o volume aí Caso você esteja também de fone de ouvido Porque vai fazer um barulhinho Vou secar aqui junto com vocês E o procedimento vocês já sabem Eu separo assim algumas mechas Lembrando que são escovas Que tem a função de secar todo e qualquer tipo de cabelo E o objetivo principal é secar, alinhar e modelar Meu cabelo vocês já conhecem É um cabelo meio ralo, fino Liso ali para meio ondulado em algumas áreas A função é secar E aqui eu mostro para vocês a performance no meu cabelo Então vamos testar a mão de álcool pela primeira vez Vou colocar aqui no 2 e vou mostrando para vocês Primeiro teste Primeiras mechas para vocês verem Secou com louvor Não só secou como alinhou O cabelo está soltinho Bem leve e seco Vocês viram que eu pulei logo para a terceira Eu achei que na segunda estava demorando Não estava tão potente É uma temperatura ali muito mediana Então eu fui logo para a mais potente Bora para o outro lado e finalizar o cabelo todo E aí Então eu fui logo para o outro lado e finalizar o cabelo do outro lado e finalizar o cabelo Então eu fui logo para o outro lado e finalizar o cabelo todo Secagem finalizada E eu estou suando horrores Está muito calor e junta o aquecimento aqui da escova em si Aí dá uma suadeira danada Mas enfim, normal E aqui vocês veem o resultado Cabelo seco Bem alinhado Super soltinho Com brilho Esqueci de comentar sobre o cabo Ele é lisinho, tá? Ou acho que eu comentei, não lembro O da Quanta é meio que emborrachado Ele é mais rígidozinho Mas isso não mudou Eu não senti nenhuma alteração ou mudança na hora de fazer a secagem A única parte que esquenta, que eu senti, foi essa daqui Na base que vai se aproximando das cerdas Mas a minha mão, a maioria das vezes, fica aqui nessa base Que é totalmente fria Não aquece sua mão Enquanto isso pode ficar tranquila Pelo menos foi o que eu percebi aqui Quanto ao aquecimento, não vi diferença nenhuma do 1 para o 2 Muito pelo contrário Achei que os dois têm a mesma temperatura Olhei várias vezes, coloquei Já a posição 3, sim Eu sinto que tá em um aquecimento maior E foi até a posição em qual eu fiz a secagem completa Inclusive no início Eu tava achando até estranho Porque na hora que você gira a manivela, vai direto Sobre agarrar a cabelo é totalmente normal Aqui, ó, primeiro uso Vocês vão ver Assim como escova tradicional As cerdas ainda não entortaram Mas eu acredito que vão entortar com o uso Assim como aconteceu com a minha outra escova Porque é aquela questão Mistura o aquecimento com o atrito E a força que você faz pra puxar, escovar Assim como é feito com qualquer escova A gente tem que ter isso em mente Não vai ser diferente Elas não vão ficar intactas com o uso Vai variar da quantidade, do tipo de cabelo E da pressão que você faz E juntamente com essa questão que eu falei agora do calor Então, por enquanto, primeiro uso intacto Mas eu já espero que ela vai entortar na lateral Assim como aconteceu com a outra Mas por enquanto, nada a dizer sobre isso Aqui nesse momento Ela atendeu super bem Secou, alinhou o resultado Vocês estão vendo aqui Mas eu não sei se é impressão minha Eu vou testar mais vezes Mas eu ainda acho que dá quanta Aquece um pouco mais Vou até ver, fazer uma comparação aqui Na terceira temperatura Na máxima Pra gente ver Seja quanto ao barulho Quanto à sensação aqui Vamos lá Não sei se é coisa da minha cabeça Mas eu acho que dá quanta Tem uma pressão um pouco maior Nada muito extrema também Mas assim, tem uma certa diferença Eu senti no calor E no barulho ali na pressão Mas enfim Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Isso não anula a performance da escova Pelo menos Também gostei É uma ótima opção Entrega com louvor No prazo de dois dias Chegou super rápido E o valor também achei muito em conta R$139,90 Mais os R$10 do frete Que saiu por R$149 Achei o preço muito ok E tomara Queira Deus Que ela dure por bastante tempo E não venha queimar Mas caso queima Acontecer algum problema Eu acho que tem esse Um ano de garantia aqui E independente de qualquer coisa Eu comento com vocês Mas tomara que não dê problema Uma cor super bonita A performance ok A secagem de fato É bem satisfatória Eu confesso que Desapeguei total de secador Desde quando eu conheci Essas escovas secadoras Eu só seco meu cabelo assim A não ser quando Eu vou dormir Não quero nada muito específico Nada muito alinhado E quero secar o cabelo rápido Pra dormir Aí sim Eu utilizo o secador E esse foi o vídeo teste de hoje Onde eu testei com vocês A escova secadora Da Mondial Na cor Golden Rose Vocês conferiram Todos os detalhes do aparelho E performance aqui No meu cabelo Atingindo sua promessa De sim Secou meu cabelo Deixou ele super alinhado Sendo assim Mais uma opção De escova secadora Que passou por aqui Agora contem pra mim O que vocês acharam Desse aparelho Caso algumas de vocês Já tenham usado Compartilha com a gente Sua experiência A opinião Que é sempre muito importante Certamente vai ajudar bastante Quem tem dúvida E busca saber mais detalhes De um aparelho Como esse daqui Se você gostou do vídeo de hoje Não se esqueça Eu te peço pra que deixe seu like aqui Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau